Me chamo Roberta Queiroz, sou professora de Direito Civil e Processo Civil do GRAM Cursos Online e sou coordenadora do projeto GRAM-AB. Sou advogada na área civil e processo civil. Bom, a minha história começou por influência do meu pai. Meu pai é advogado há muitos anos em Brasília e desde pequena eu trabalho no escritório dele. Eu comecei fazendo serviço de banco e por uma dificuldade que ele tem, em especial, eu acabava redigindo também as peticões para ele, datilografando. E num determinado momento, quando eu terminei o segundo grau, ele falou para mim, você vai fazer direito? Eu digo, não, vou fazer química. E ele falou, então você vai ter que se virar. E aí eu não tive meio que opção, né? Eu tive que ir para o lado do direito. E no final das contas, meu pai estava certo. Eu entrei na universidade muito nova, eu entrei com 16 anos. E quando a gente é muito novo, a gente não tem muita visão do futuro, a gente só vai vivendo. E aí eu cursei o curso de direito inteiro, mas quando foi ali, mais ou menos no sexto, sétimo semestre, eu acordei e falei, gente, eu tenho que passar na prova da UAB. Na época que eu fiz o curso de direito, o exame da UAB só poderia ser feito pelo aluno que já estivesse terminando o curso. E eu lembro que no dia que eu saí para fazer a prova da UAB, meu pai olhou para mim e falou assim, agora eu quero saber se o meu dinheiro foi bem investido durante essa graduação, sim. E fui, fiz a prova, passei na primeira fase. Na segunda fase, eu havia optado pela área de direito do trabalho. Escolhi direito do trabalho, mas fiquei desesperada no meio do caminho. Corri lá na UAB, na época a prova era feita pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, não havia banca. E pedi para eu trocar para penal. Não, fiz na área de penal, mas quando eu terminei, que eu passei na prova da UAB, eu casei com o direito civil, que é a área que meu pai atua e que eu tomei para mim como área do coração também. E aí comecei a jornada na advocacia na área do direito privado. Durante essa caminhada de graduação e de estudo, o pai e minha mãe sempre falaram, olha, a vida você tem que caminhar por si. Então eu levantava cedo, eu pegava um ônibus para ir para a faculdade, às vezes embaixo de chuva, embaixo de sol, às vezes perdi o ônibus, saí correndo, quantas vezes já perdi o sapato no meio de uma enxurrada para poder atravessar, para chegar na universidade. Passei a fazer curso pela manhã, depois eu mudei a faculdade para o período da noite, aí eu fazia estágio de manhã, na verdade eu trabalhava com meu pai de manhã, fazia estágio no período da tarde, voltava de ônibus para a universidade no período da noite. A gente tem na nossa cabeça que o curso de direito tem que ser arrematado por sua aprovação na UAB, porque se você não for aprovado, você não é ninguém para as pessoas. E aí essa pressão começou a tomar muito conta de mim. E a vontade inigualável de tentar surpreender meus pais e fazer valer o curso, isso me despertou para um sentimento de responsabilidade extrema. E no final do curso eu sofri muito com isso. E aí eu estudava para a UAB na lanchonete de um supermercado de noite, porque eu não tinha onde estudar, se eu fosse para casa eu não ia conseguir estudar. E aí eu saía da faculdade 11 horas na noite, ia para esse supermercado que tinha uma lanchonete em Taguatinga, e aí eu estudava lá até 2, 3 horas da manhã, porque era um supermercado que era 24 horas. E estudando o tempo inteiro para passar na prova da UAB, graças a Deus deu certo. Eu sempre tive uma visão idealizada e romantizada da advocacia. Eu advogo por paixão, por amor ao que eu faço. Você escolhe a advocacia não por um anseio próprio, mas por um desejo de fazer o bem, de fazer a diferença. O advogado tem um papel tão importante na sociedade, porque ele é o condutor da realização da verdadeira justiça que a gente tem. Só que eu sempre quis aliar isso ao sonho de dar aula. E o meu sonho da advocacia é tão vivo dentro de mim, que eu optei em lecionar para o curso de Direito para transformar advogados e advogadas. E um belo dia eu acordei e falei assim, eu quero dar aula nesse negócio online. E eu bati na porta do Grã e falei, eu quero dar aula aqui. E o Grã falou, mas você dá aula de quê? Eu falei, de civil, processo civil. Você está preparada para isso? Estou. E foi aí que o Grã me aceitou e foi o primeiro lugar que me abraçou para a aula online. Dentro do Grã, todos os dias, eu recebo mensagens pelas redes sociais, celular, e-mail, de alunos agradecendo e isso é algo impagável. O Gabriel sempre fala, nós somos imparáveis. O Grã Curso Online é imparável. E os professores do Grã Curso Online são imparáveis. Isso para a gente é muito mais do que simplesmente ser imparável. Isso é impagável. E receber as mensagens de afeto, de carinho, de amor mesmo desses alunos que vêm desse mundo online, do Grã Curso, não tem preço. Quando eu comecei, eu não imaginei que eu fosse algum dia da minha vida estar aqui. Quando eu olho para trás e eu lembro do sufoco, de andar de ônibus, eu lembro demais da época de chuva, que eu sofri muito. De estudar no supermercado, você olha hoje e você não acredita. Porque hoje eu sou extremamente realizada com a minha profissão. Tudo que eu tenho, eu devo à advocacia. Quando eu falo que hoje eu estou aqui, isso vem da paixão que eu carrego desse mundo jurídico por influência deste homem, do meu pai. E tem um jurista uruguaio, Eduardo Juan, que diz o seguinte. Ama a tua profissão. Trata de considerar a advocacia de tal maneira que o dia em que teu filho te pedir conselho sobre o seu destino, consideres uma honra para ti propor-lhe que se faça advogado. Me chamo Roberta Queiroz, sou professora de Direito Civil e Processo Civil. Sou coordenadora do Grão AB, advogada na área de Direito Privado. Aqui todo mundo pode e eu sou grana.